Hoje o repórter Hermano Júnior traz uma matéria super interessante sobre a história do apito. O apito que é instrumento musical e também serve como instrumento sinalizador em esportes e em casos de emergência. Vamos conhecer mais a respeito. O som comunica, adverte e até dá ritmo às músicas. O apito, esse pequeno instrumento, é usado em diferentes áreas e com finalidades distintas. Na civilização grega, ele era utilizado nas foles por representantes políticos. O presidente da república de lá usava um apito que era de ouro e os restantes todinhos usavam de bronze. Era a finalidade de comando, era a finalidade de comando. Em comandos, naqueles comandos, eles usavam esses apitos para isso. Nas guerras da Grécia, era preferível o camarada, na hora que ele era pego pelos inimigos, quer dizer, aquelas guerras de mar, ele jogava o apito dentro do mar do que entregar ao inimigo, que para ele era honra, ele salvava aquele apito. Ao longo da história, tem sido usado por instituições com a finalidade de guiar ou comunicar os sujeitos envolvidos por suas leis ou condutas. A marinha é um exemplo dessas instituições, bem como os órgãos responsáveis pela legislação e regulamentação de trânsito de veículos e pessoas. Desde a instituição do Código de Trânsito Brasileiro, em 1997, o apito é usado como uma ferramenta de trabalho do agente de trânsito. No início, eram usados seis sons diferentes, os silvos, mas por causarem confusão e apatia entre os condutores, foram reduzidos para três. Um silvo breve que indica ao condutor, atenção, siga. Dois silvos breves que indica ao condutor, sinal de parada obrigatória. E um silvo longo que informa para o condutor diminuir a marcha. Todos esses sinais sonoros são utilizados em conformidade com os sinais de braço que o agente de trânsito, quando de operação em campo, utiliza para orientar e educar o cidadão quais são as interrupções no trânsito, quais são as preferências de passagem e por que o agente de trânsito estaria monitorando o trânsito naquele local. O espaço urbano para as quadras e campos de futebol. No esporte, ele é utilizado pelos árbitros e regulamenta as partidas através do seu som. E muitas vezes ele acaba sendo usado também para dar a verdadeira emoção ao futebol, que é o apito na hora do momento do gol, no momento da falta, no momento das penalidades. Assim como no trânsito, estabelece a comunicação entre árbitros e atletas e o seu uso deve ser moderado, para não incomodar os jogadores. Cada som estabelece um significado. O apito que eu vou passar agora é o que é usado para as faltas intermediárias ou até laterais ou escanteios, certo? Um apito baixo, tranquilo, calmo. Para chamar a atenção dos atletas de uma forma que é uma falta intermerária, você usa ele com dois sons. Está só chamando a atenção. E nos momentos mais importantes, que seria o início, o fim, ou até mesmo uma penalidade, ou chamar a atenção para que você está ali, é um apito mais grave. Chamar a atenção para você. Estou aqui, sou eu, sou o Arthur. Na música, o apito também tem uma função específica. Dentro de uma escola de samba, sem um apito e sem um hipnique, você não tem um comando. Esses são os dois, é a batuta de um reagente, é um apito e um hipnique. Se nós tivermos esses dois instrumentos, então você vai ter condições de fazer tudo o que você quiser dentro de uma escola de samba, com ritmo, com samba, com inovação, com paradinha, tudo. Então, esse é o comando principal. No samba, ele é utilizado durante a execução das músicas, e os integrantes da bateria devem estar atentos ao comando de quem detém o apito. Ao mesmo tempo que comanda, é um instrumento musical. Esse aqui... Um comando pataró, caixa e repique. Surdo de primeira e surdo de terceira. E o surdo de marcação. Esse é o comando geral de uma escola de samba, dentro de uma bateria e até de uma bateria de percussão. Além de todas essas finalidades, esse instrumento é utilizado em situações de emergências e pedidos de socorro. Quem não se lembra dessa cena do filme Titanic? Há quem acredite que aqui em Campina Grande, existe um grande exemplar de apito no centro da cidade. Para os campinenses, a arquitetura do teatro municipal lembra muito o formato de um. Mas era mesmo essa intenção quando ele foi construído? Não foi isso. O que influenciou aquela forma, exatamente, a topografia do terreno para um vértice, que ele devia ter à frente para a cidade. O vértice. E de fato que em cima tem uma área, nos camarotes, uma saída para olhar a cidade. Então, deu aquele formato. Que um chama de apito e outro chama de apico de fralta. De qualquer forma, esse instrumento é musical. Então, da próxima vez que você passar pelo teatro, ou mesmo olhar para um apito, vai se lembrar da importância desse pequeno instrumento quase nunca associado a alguma função. Isso aqui serve para muitas coisas. Isso aqui é o menino que tem que aprender o que é um silvo, dois silvos, um silvo longo, um silvo breve, que é a utilidade do apito. E aí E aí E aí